Você de uns dias pra cá Se você já não me ama, me diz logo agora Eu já não quero surpresas pra última hora, fale agora Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz enfim quem me quer Se ainda existe amor, pegue minha mão e me diz então que sou teu Eu vim conversar com você, procurando saber o que foi que eu lhe fiz Eu peço não deixe acabar esse amor que você dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual como o tempo que voa Se ainda existe amor, pegue minha mão e me diz então quem me quer Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz enfim que sou teu Eu vim conversar com você, procurando saber o que foi que eu lhe fiz Eu peço não deixe acabar esse amor que você dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual como o tempo que voa Se ainda existe amor, pegue minha mão e me diz então quem me quer Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz enfim que sou teu Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz enfim que sou teu Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz enfim que sou teu Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz enfim que sou teu Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz enfim que sou teu